Para hoje, permita que a paz e a calmaria tomem conta do teu dia. A beleza da vida está na maneira como enxergamos as coisas, por isso, olhe o mundo com os olhos de amor. Decida-se pela paz e pela felicidade, e nada nem ninguém poderá tirá-las de tua vida. E quando a vida não te der as respostas que você espera, converse com Deus, Ele é a resposta. Abençoado, iluminado e perfeito, assim seja teu dia.